Eu já avisei pra vocês, se vocês tocarem no Sansão, vocês vão ver só! Ah, Mônica, deixa de ser egoísta, deixa eu pegar só um pouquinho. É, Mônica, deixa a gente brincar com ele, a gente promete que vai arrancar só uma orelha. Ah, eu avisei! Ah, Mônica, você se acha espeltona, não é? Mas eu sei de um lugar onde eu posso pegar o Sansão de você. Agora você vai ver, Mônica, vou voltar no tempo e pegar o Sansão. Ah, consegui voltar no tempo. Tá lá a Mônica, um bebezinho indefeso. Nossa, como eu era fofinha! Oh, o que você tá fazendo aqui, Mônica? Vai procurar alguma coisa pra fazer, vai! E larga do meu pé, jacalé! Estou no seu pé, sim! Eu não vou deixar você pegar o Sansão de um bebezinho indefeso. Ah, mas eu vou pegar sim, e vai ser a gola! Oi, crianças! Vocês poderiam fazer um favor para mim? É que eu sou a babá desses dois bebês, mas esqueci a mamadeira no carro. Vocês tomariam conta deles só um pouquinho? Claro, dona! A gente toma conta deles de leitinho! Presta atenção, Cebolinha! Eu cuido do bebê Cebolinha e você cuida do bebê Mônica. Hum, é agora que eu pego o Sansão. Até que esse bebê Cebolinha é bem engraçadinho. Será que o Cebolinha vai tentar pegar o Sansão do bebê? Ufa! Por um segundo eu pensei que ele ia pegar o Sansão. Bebê Cebolinha! Saia desse carro já! Você não tem idade para dirigir! Saia desse carro já, mocinho! Eu não vou falar de novo! Agora fique aí! E nunca mais faça isso! Calma, calma! Não precisa chorar! Ai, o que eu faço? A gola é minha aula de pegar o Sansão! A Mônica tá ocupada cuidando de mim! Rebaixinho! Foi você que jogou esse coelho em mim? Não fui eu não, moço! Foi o bebê! Ah, sei! O bebê! Então essa aqui também vai ser o bebê! Então, crianças, não falei que não ia demorar? Nossa, moça! Parece que foi uma eternidade! É mesmo! Por favor! Pegue logo eles que a gente quer voltar pra nossa casa! Nossa! O que vocês não andaram aprontando pra eles ficarem assim? Não é, amiguinhos? Não é, amiguinhos?